Olá pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos informativos sobre a utilização da ferramenta Simulador Compare. Hoje falaremos um pouco sobre como você servidor, você servidora, encontrará no seu contra-cheque um dado que é importante que deve ser lançado no Simulador Compare, ou seja, o seu salário base de contribuição previdenciária. Pois bem, esse salário base de contribuição previdenciária deverá ser lançado essa informação no Simulador Compare. Com o intuito de auxiliar vocês na localização dessa informação, vou compartilhar com vocês a tela e trazer algumas dicas para visualizar a localização deste dado que o Simulador Compare pede. Vamos lá. Então aqui nós temos um contra-cheque teste, você servidor sindicalizado, ou seja, vai ter um contra-cheque semelhante a esse e nós vamos ver que o que serve de base para a sua contribuição contribuição previdenciária é nada mais nada menos que o seu vencimento base acrescido das vantagens incorporáveis. Neste exemplo do contra-cheque vai servir de base de cálculo o vencimento, o quinquênio, o adicional trintenário e o abono da lei 2715 de 2013. Essas rubricas, ou seja, essas vantagens vantagens é que servirão de base de cálculo para a sua contribuição previdenciária. Basta nós somarmos o seu vencimento acrescido das vantagens incorporáveis que vai chegar na informação que o Simulador Compare pede neste campo aqui. salário de salário de contribuição atual, bem como também caso você servidor, caso você servidora for realizar o cálculo da média com base nas informações do contra-cheque, essa informação do seu salário de contribuição, ela também está se referindo ao seu vencimento base acrescido das vantagens incorporáveis. Bom, dito isso, trago aqui uma dica prática para otimizar o tempo do servidor na localização do valor. Bom, a contribuição previdenciária, nós vamos ver aqui, que essa alíquota que aparece neste campo é a alíquota efetiva de contribuição previdenciária do servidor, ou seja, a contribuição previdenciária deste servidor, então no seu contra-cheque, este campo, ele representa a sua alíquota efetiva de contribuição previdenciária, neste nosso exemplo, o servidor contribui com 15,31%, contribuindo com um valor de R$ 4.133,91. Com estes dois dados, nós conseguimos localizar também o salário base de contribuição previdenciária. Então, nós podemos descobrir de duas formas. Na primeira, somando o vencimento base acrescido das vantagens permanentes, nós vamos chegar no salário base de contribuição. Essa é a primeira forma de encontrar o seu salário base de contribuição previdenciária. A segunda forma de localizar o salário base de contribuição previdenciária é utilizarmos estes dois dados expostos no seu contra-cheque. Neste campo, nós vimos que trata-se da alíquota de contribuição sua efetiva. Neste nosso exemplo, o servidor contribui com 15,31%, com um valor de R$ 4.133,91. Pois bem, com estes dois dados, nós também descobrimos o salário base de contribuição. Se nós pegarmos o valor que é pago pelo servidor de contribuição previdenciária, neste nosso exemplo, R$ 4.133,91, e dividirmos ele... Pela alíquota de contribuição, dividido por 15,31%, nós vamos encontrar um salário base de contribuição de R$ 27.000,00. Se nós somarmos também o vencimento base acrescido das vantagens permanentes, nós vamos ver que chegará próximo desse valor, tendo diferenças apenas por questões de arredondamento. Então, veja, servidor, para que você localizar, para você localizar o seu salário de contribuição, utilizando o seu contra-cheque, seja para o cálculo da média, para inserir no seu salário de contribuição aqui informado, ou na hora de fazer a simulação, informando neste campo, o salário de contribuição atual, tendo como referência o seu contra-cheque, você vai ter essas duas formas de localizar o seu salário base de contribuição previdenciária. Seja somando as vantagens, o seu vencimento acrescido das vantagens incorporáveis, seja realizando essa fórmula que nós acabamos de trabalhar, pegando o seu valor de contribuição previdenciária, dividindo pela sua alíquota efetiva de contribuição, vai localizar o seu salário base de contribuição previdenciária. Pois bem, pessoal, a dica de hoje era somente essa. Te espero no próximo vídeo. Até lá!